Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Juninho Bad Boy na Conexão Rapaziada, hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo Com um presente que eu quero dar pra Luana O Matheus ainda não sabe, eu vou fazer esse vídeo É meio rápido, é sem corte Porque eu não posso perder muito tempo Porque ela tá pra chegar E esse carro, meu, eu consegui uma conquista e graças a Deus É um sonho pra ela E eu espero que ela goste Porque ela não vai imaginar Que ela tá ganhando esse carro Porque ela tinha um Quem não sabe nos vídeos antigos Ela tinha um Golf véio Não tinha um Fuca? É, é verdade Primeiro ela tinha um Fuca Aí o Fuca falou, ah, mas o Fuca é muito pau Véio, velho Ela foi trocou no Golf, pior ainda, né? Pior Você nem sabe qual que é o carro O Matheus nem sabe qual que é o carro Mano, pra falar a realidade Você não sabe qual que é o carro Se for, mano, tinha que ver Se for um Chevette Filé Já tá bom, mano Que a Luana não teve sorte Eu lembro quando ela comprou o Golf, mano Ela deu a moto que ela tinha Ela pegou um acerto Deu tudo que tinha no Golf lá Lembra um Golf vermelho? Nunca funcionou o Golf Nossa, aquele Golf O cara falou que era só pra uma bateria Nunca funcionou o Golf Pior Aí depois pegou aquele Fuca aqui Só por Deus Aí trocou no Golf E que Deus me livre A Luana, pra carro Ela não teve sorte Eu vou mostrar pra você O carro, isso vai ficar de caro Mano E é isso aí, rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês O carro que eu comprei pra ela E eu espero que ela goste Espero que vocês gostem também Já deixa aquele like Inscreva no canal Dá aquela fortalecida aí pra nós E eu vou estar mostrando o carro pra você Chega aí, Matheus Vou mostrar pra você, Matheus O Audi A3 da Luana Esse aqui? É Isso é de graça, né? Verdade? É mesmo? O que que você acha? E aí, mano? Você já O que você acha? Sei lá Ele tá meio baixo, parece? Tá, relaxadinho, já Ah, eu não tô botando muita fé, não Por quê? Mas se for, a Luana tá aplumada Mas por que que você não tá botando fé? Ah, já Do Corsors, já vai sacar do Audi Ah, mas mano Vixi, Audi Se for mesmo, se ela quiser ficar de gol Já vai perder Golzinha passada, irmão Mas tá de Audi Olha lá, olha lá Meu caminhãozão Socado Meu caminhãozão também tá topo Ih, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não Eu não quero Mas agora você vê que você perde, né? É, mas fazer o quê? Não, mas ela não sabe Não, ela não sabe Não, ela não sabe Cheguei de um bom É verdade Você vai tá aqui, ela não vai perceber Vamos continuar a resenha aqui Então, velho É o seguinte, né? A gente vai fazer todo esse procedimento e tal Eu acho que dá certo Mas eu... Ah, sei lá, tem que tentar E aí, Lana, beleza? Tudo tranquilo? Tava dando um rolê? Não, eu peguei ali De um negócio E aqui no carro Qual carro? Não vai ter que ir pro rádio de novo não, né? Igual aquele dia, né? Tudo que acontece aqui em casa é eu, velho Não, porque eu consegui no trabalho Você deixou meu carro lá do outro lado da rua É Onde que ele tá agora? É, amor, não sei do seu carro, não Mas eu vou treleir, gente Ah, amor O quê? Fala sério, vai O quê? O que foi? Cadê meu carro? É, amor, não sei do seu carro Vai, Rosa, ela vai ficar brava Será que ela vai ficar brava? Rosa não virava O quê? Nada, não Você trolou meu carro? Não, amor, não tô falando, não Fala, não Comentando, né? Você é louco O quê? Fica quieto, mãe Cadê meu carro? Olha Olha, eu tô filmando você Porque a gente, eu e o Matheus Tão fazendo um vídeo aqui Daí do nada você chega perguntando do seu carro Aí que caiu a realidade, velho Que vem aqui um pouquinho Que você... Você acredita que eu nem percebi, velho? Onde tá seu carro? Por que você tá nervoso? Vem aqui Você vai ficar brava, pai Vai, velho Por que você tá brava? Você tá bufando Não, você deixa meu carro, velho Deixa eu O quê? Deixa eu Deixa eu fazer o pá O que pá? Detrolaje? Beleza Então vai De novo Meu pai fez a mesma coisa que se ele aprontou com você Ah, eu tô na verdade Ele deixou o seu carro Do outro lado da rua Só que do lado de cá, dessa vez De novo Hoje você acaba de adquirir a sua nova conquista Hoje você, Luana Cristina, acaba de ganhar do seu marido uma Audi A3 completa Mano, esse carro aqui é seu Verdade, velho Verdade Mas você vai ter que cantar pra nós Imagina a Audi A3 Mentira, velho Não, para Já vai começar a chorar Eu tô falando sério Vem cá Vem aqui, velho Como que você troca um carro sem falar comigo? É, tu só vai brigar comigo? Tu só vai brigar comigo? Não, do nada Eu pensei que você ia ficar feliz e vai brigar comigo? Não, mas o carro tava aqui, acho que até ontem Do nada você aparece com esse aqui? Não, ela não gostou não Eu vou arrumar um Corsa pra ela É, vamos atrás de outro carro Não é por isso Meu, se for verdade esse carro, se for meu mesmo Meu, eu tô muito feliz Só que eu não tô, não tá caindo a minha ficha que isso é verdade De você ter um Audi A3? Que isso é verdade Eu acho que é trollagem Você deve ter escolhido meu carro na rua de baixo Em algum outro lugar E parou esse aqui pra fazer trollagem comigo Vai ali do lado, vamos ver se combina com você A placa, cuidado com a placa É trollagem, Luana Ele comprou o meu gol pra você Aê, a Luana ganhou um gol Coitado Ele tá querendo um carro pra ele O carro querendo dar o gol pra você Esse carro é seu aí, amor Essa é sua nova conquista Um Audi A3 completo Ar, direção, banco de couro, 1.8 É seu carro Você tá falando sério? É verdade Você tá falando sério? É verdade, velho Não acredito, velho De novo, velho De novo, você falando isso Não dá pra mim Não dá pra saber, velho Você me pega de surpresa as coisas Porque eu tô nervosa Eu tô acreditando Cada dia é uma surpresa Cada dia é uma coisa Ou você me deixa nervosa Ou você me deixa alegre Você é foda, velho É, o teu marido Chora, meu neném Chora, meu neném Meu, é muito top, velho Eu quero andar Quero estrear Pode andar, eu quero receber, velho Nossa Que massa, velho Tá acreditando, cara Meu mesmo É, ué Deixou até a chave aqui? Deixei Você vai deixar dar uma guardinha? Eu nunca andei no Audi Nunca Pode andar todo dia se quiser Sim Posso? Claro, só dá aquela satisfaçãozinha Onde você vai, onde você não vai Isso aí Eu vou conhecer o carro, velho Pra mim cair a ficha Me registrar aqui Entendeu? Que é meu Fala a alegria dela Você se contenta com tão pouco Então, massa o carro, né, amor? Eu escutei o que você falou Deixa eu tomar a volta Então vai, né Curiosa Que dó, mano O quê? Por quê? Que dó? Nossa Por quê? Se cair quatro meses Vai tá valendo um Fuca de novo Tadinha, não fala assim Se ela quiser trocar no gol Troca hoje Hoje Mãe, hoje eu não sei se eu quero mais Ela cuida sim Ela é cuidadosa Nossa, velho Nossa, que bagulho é barca mesmo, né, mãe? Ela some lá dentro do carro Nossa, que bagulho tem rabiche Mas eu já pensei no rabiche Pra arrastar os modos de dieta Isso é top, né, velho? Nossa Ai, meu Deus É macio, né, velho? Rebaixado e nem pulo Ah Eu tô aqui tentando lembrar Que carro que você teve É Passat É, mas o Passat, Luana Mas lembra um pouco Alemão, né? Eu tô aqui tentando Falando, parece que meu pai já teve um carro desse Passat é alemão Socado aquele também, né? Lá era baixo Lá era tipo louco Tipo meu caminhão E aí, Luana, Cristina O que você achou do carro, mano? Muito top, amor Dá mais um abraço aqui Muito top Gostei Obrigada mesmo Obrigada Rapaziada, vai lá Dá aquela força Segue a Luana nas redes sociais Luana, Cristina, 114, né? Já Pra ela Dá aquela força pra mim Pra mim não parar de gravar Né não, amor? O Matheus também Matheus, os bad boys Ponto Matheus.badboy Igual o meu, né? Matheus.badboy Tem que ser igual o meu, né? Tem, sou seu fã, velho Beleza, rapaziada É isso aí, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que gostaram A Luana, pelo jeito, ficou bem feliz também É uma coisa simples É uma coisa que a gente vai lutando pra conquistar Beleza? Vocês são top, mano Quero só agradecer pra quem acompanha aí Tá firmão no canal Tem vários, 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 vários mesmo Pirata Que eu sempre vejo lá Tem Vinícius Meu, eu queria estar com o celular aqui, velho Uma hora eu vou fazer um vídeo Só agradecendo vocês, velho Que tem gente que eu vejo lá Que tá lá e não sai Vocês são muito top, velho Muito top mesmo, beleza? Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que gostaram Já deixa aquele likeão Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Beleza? Muito obrigado pelos dois mil Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu é nóis e Fui Tchau